olá pessoal bem vindos ao último vídeo de 2020 do canal acelera export e como vocês estão vendo eu escolhi um lugar especial para fazer esse vídeo estou aqui no parque do birapuera em são paulo e esse vídeo é um vídeo de reflexão vídeo de motivação para que você possa ter atitudes certas nesse novo ano tá e eu resolvi escolher o parque justamente por isso que é um lugar inovador na natureza e eu vou dar agora tá sete dicas estratégias atitudes que você deveria cultivar ao longo do ano de 2021 para que ele seja melhor do que esse ano foi nem tudo depende da gente mas sem dúvida tudo começa na atitude e a primeira atitude que você deve ter tá certo é cuidar da sua saúde fazer exercício eu mesmo escolhi aqui o parque do birapuera para fazer uma caminhada e fazer essa reflexão eu vou levar para vocês aí sete dicas e sempre em lugares novos para que você possa se inspirar tá certo então a primeira dica é o seguinte cuide da sua saúde física mental emocional porque a saúde é a base de tudo se você não tiver saúde não vai conseguir implementar suas estratégias suas atitudes nesse novo ano tá bom então a primeira dica é essa agora vamos para a próxima paisagem aqui do parque do ibirapuera tá bom e a segunda atitude que você deve ter é de planejar planejar antes de você fazer a execução porque sem um bom planejamento e nada vai sair direito então planeje esse ano faça diferente procure planejar antes de fazer para você pensar em todas as possibilidades e naquilo que vai contribuir para o seu plano então essa é a segunda atitude vamos para mais agora uma paisagem aqui do parque do ibirapuera outra atitude fundamental para você ter sucesso novo ano é acreditar acreditar em você acreditar no seu plano acreditar no que você realmente vai fazer, porque se você não acreditar, não vai ter chance, temos que desenvolver a fé, e a fé é uma prática, ao longo do caminho você vai acreditando, vai fazendo, revisando, mas acredite, essa é mais uma dica, uma boa atitude para 2021. Estamos chegando já na quarta atitude vencedora para 2021, e é a proatividade pessoal, deixa eu explicar para você o que é a proatividade, é você se responsabilizar pelos seus resultados, lembre-se que você vai ter dificuldades, vão ter contratempos, como foi 2020, mas os resultados são seus, e você precisa se responsabilizar por isso, lembre-se que você pode escolher uma atitude adequada a cada situação, não fique parado, mas saiba que a responsabilidade no final é sua, Então seja proativo, procure sempre olhar com cuidado, e haja em todas as situações da melhor maneira, proatividade é a quarta atitude campeã para 2021. Outra boa atitude para você se lembrar em 2021 é cultivar bons relacionamentos, lembre-se que nós não vivemos sozinhos nesse mundo, estamos rodeados de pessoas, nós aqui no nosso canal Assalera Export fazemos negócios internacionais, e precisamos nos relacionar com culturas do mundo inteiro, e tudo começa no respeito, procure ter uma atitude de respeito em relação a todos, respeite o direito do outro, e procure entender as culturas diferentes que nós temos ao redor do mundo, e aí com certeza seus relacionamentos serão melhores. Essa é a quinta dica para você ter sucesso em 2021, ok? Outra atitude importante pessoal é se comunicar bem, a comunicação é a base de tudo, é a base do sucesso, então procure se comunicar bem, procure realmente estudar esse assunto, a comunicação é a base da eficácia em todos os aspectos, então se você quer ter sucesso, procure desenvolver a comunicação, invista em cursos, procure realmente se comunicar muito bem com seus clientes, com seus parceiros, com seus amigos, com a sua família, com certeza você vai ter mais sucesso. Bom pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso passeio aqui pelo Parque do Ibirapué, Ibirapuera e chegou a sétima dica, e não por acaso eu vou terminar essa última dica em frente a essa bela ponte aqui do Parque do Ibirapuera, E por que eu resolvi terminar na ponte? Porque a sétima atitude é você ser persistente, é isso que vai ligar você aos seus maiores objetivos no ano novo, seja persistente, tá? Porque sem persistência nós não vamos conseguir concluir nenhum dos nossos maiores sonhos, dos nossos maiores planos, seja no comércio internacional, seja em qualquer área da nossa vida. Persistência, quando você lembrar dessa ponte, lembre-se que persistência é o que liga você aos seus sonhos. Eu espero que você tenha curtido muito os nossos vídeos ao longo de 2020, fique ligado no próximo ano, se você curtiu esse vídeo já dá teu like agora, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, aproveita, se inscreva, é assim que o YouTube sabe que a gente produz conteúdo relevante para a tua carreira e prestigia distribuindo para muita gente, tá certo? No próximo ano nós vamos continuar com as nossas séries, tá? Sempre para ajudar você a se desenvolver na sua carreira do comércio exterior, seja na exportação, na importação, a gente produz conteúdo para te ajudar. Também visite o nosso portal, aceleraxport.com, lá você tem diversos cursos, nós vamos fazer novas turmas telepresenciais com mentoria em 2021 e você está convidado a participar. Participe, tá certo? Então se você curtiu esse vídeo, já dá teu joia, um feliz 2021, espero que você tenha curtido tudo e sucesso, sorte a todos, um abração do Trader Carlos Moura. Tchau, tchau pessoal, nos vemos no próximo ano. Tchau, tchau.